Jurema Jurema deu um estrondo Que toda a terra estremeceu Por onde andam os companheiros da Jurema Que até hoje não apareceu Jurema Oh Jurema, Jurema Jurema Ô Juremê, Juremá, é uma cabocla de pena, filha de tupi no mar Rainha das saguareias, nunca tirou pra errar É uma cabocla de pena É uma cabocla de pena Juremê, Juremá, é uma cabocla de pena, filha de tupi no mar Rainha das saguareias, nunca tirou pra errar É uma cabocla de pena É uma cabocla de pena Filha de tupi, filha de tupi namba 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 Amém. Ae, Jureme, ae, Jurema, 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 ae, Jurema 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 Jurema